1, 2, 3 Promoção Trilegal do Nordestão Você economiza nas compras e concorre a um Gol 1000 Não perca essa Feijão Carioquinha, R$ 23,800 Café São Luís, R$ 15,800 Leite Longa Vida Sila, R$ 29,900 Carne de Sol de Primeira, R$ 85,000 Carne Bovina Dianteira Cerrada, R$ 44,800 Detergente em pó Invicto, R$ 16,900 Troque as notas por cupons e concorra ao terceiro Gol 1000 da promoção Trilegal Ei, eu não me sinto de cá